Terça-feira Terça-feira Telefone tocando Você na minha cama E a gente se amando Terça-feira na balada Não é desapego, é depressão Essa legenda não engana não E por trás de toda essa risada Que eu sei que é possada Tem um coração Que não me esquece não De repente suas amigas Você até engana Diz que ama ser sozinha Mas não dura uma semana Pro teu corpo me chama Eu conheço meu gado A saudade já deve tá te machucando E daqui a pouco a gente tá voltando Eu conheço meu gado Já tô vendo o meu telefone tocar Você na minha cama E a gente se amando Eu conheço meu gado A saudade já deve tá te machucando E daqui a pouco a gente Eu conheço meu gado Já tô vendo o meu telefone Já tô vendo o meu telefone tocando Você na minha cama E a gente se amando Eu conheço meu gado Eu também Muito Você na minha cama E a gente se amando Obrigado